E aí minha galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo Tendo aqui esses cavalinhos tudo novo Aqui de um ano e pouco, dois anos De idade Tem esse meio pompo aí Tem essa Duas leguinhas aqui também Tem um daqui Cavalinho tudo bonitinho, agitado Perto já de De botar sela neles Peraí Trouxe aqui um Um cássio de pedrão Pra ver se eles gostam Estão comendo bem Na verdade eu trouxe aqui pra botar Uma ovilha aqui dentro Mas está dando um trabalho retado Dando um trabalho aqui só E eu estou sozinho Aí está meio complicado de De mexer com ela Olha isso aí Para ir para os animais Mais do nosso amigo Aqui o martinho aí É, ali embaixo passa um rio ali Vocês estão vendo aí Muito bonito aqui o lugar também Queria botar essa Essa novilha aqui Que está com a corda no pescoço aí Está dando um trabalho retado Já fiz de tudo Já botei ração no coxo Mas como ela é nova aqui Vai ser assim Meio complicado Pra botar mesmo Não é uma bezerra Não é uma ovilha mansa Fácil de lidar Meio estressadinha Ela Queria deixar ela lá dentro do curral Pra alimentar Nela lá Pra ver se ela dava uma amassada Ela é nervosa demais Aqui é aqui do nosso amigo Olha como ela fica Se eu for aqui Ela pula pra lá Enguniada demais Ela Olha a corda aqui Se eu pegar nessa corda aqui Filha pra arraba Olha Não dá espaço não Vou tentar pegar ela aqui Valeu galera Um abraço Inscreva no canal aí Como eu estou sozinho Não vai dar pra eu filmar tudo Vou tentar botar ela no canal aqui Um abraço Fico com Deus aí Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Para que o canal possa estar crescendo Tchau 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 Obrigado.